Tô guro, tô gravando esse vídeo pra dizer que eu aceito sim pra ir pra Casa Maromba poder representar um pouco do meu Nordeste, da minha Lagoza aí e né, bugar tudo aí junto com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de botar, né, os sonhos em prática, fazer valer a pena, tá? E como que vocês acharam? Tipo, o brasileiro que tá dormindo aí, qual a brisa? Aham Você tá com quem aí? Demorou, tô descendo aí. Fala, fala, fala Pai, o nível... Eu tô assustado, fellas. Não é brincadeira não, mano, é... Eu tô até arrepiado, tipo assim, eu tô nos Estados Unidos, Nova York Hoje, ontem eu postei uma foto em frente à academia Duas pessoas saíram, sei lá, da onde e foram me ver Postei uma foto hoje no Chipoil Eu tava andando na rua, mano, eu tirei umas 15 fotos, mano, nos Estados Unidos, velho Eu acabei de... No hotel, me ligando no meu hotel Pra falar, Toguro, eu te acompanho, saí de New Jersey Quero te ver, vem, desce aqui Mano, velho Tipo assim... Mano, a imagem de Toguro tá indo pra onde, fellas? Tipo assim... Já já eu tô igual o Anderson Nunes no rolê, mano Nossa, mano, como é que o cara conseguiu ligar aqui no meu coisa, velho Então eu tô descendo lá pra dar atenção E... Eu vou comprar um tênis ali, fellas Eu fiquei com vontade de comprar aquele tênis da Balenciaga Como vocês acompanham meu canal Vocês sabem que eu tinha uma meta, né? Um objetivo Todo tênis que eu gostar, eu vou lá e compro Só que, mano, 800 dólares não vai, não vai, não desce Eu não tenho... Eu gostei muito, fiquei com muita vontade Mas é... Igual eu falei, mano, eu tô... Eu vou mostrar um pouquinho das mensagens que eu recebi do engenheiro Do Tartaruga também Eu tô com muita dificuldade pra... Essa fase minha de gastar dinheiro com... A Casa Maromba e o meu site, né? Então, não que eu esteja... Dividadaço, mas... Eu tô... Nossa, mas eu fiquei com muita vontade de comprar o tênis, velho Mas é uma... E ali eu... Eu achei um parecido na Zara Tava... 100 dólares Mesmo assim, é caro, né? Mas eu tô indo lá, fellas Vamos lá resolver, vamos ver quem é que tá aqui embaixo E vamos lá se eu compro ou não o tênis da Zara Fideriza Vem aí Olha os caras, pai, rodaram aí, papai Qual a ideia, pai? O telefone tocou lá em cima, não entendi nada Mano, andamos uma hora e meia, falamos A gente tem que ver o Toguro O Toguro tava soltando pipa, corremos Já tinha vazado Fomos na Versace, tinha vazado A gente localizou o hotel pelas fotos E falou, mano... Caramba... Mas aí você chegou aí no hotel e falou o quê? Eu falei, mano, meu primo chegou aí ontem e tal Mas aí, como é que você achou no meu quarto? Eu falei, é Tiago O nome dele é Tiago Ele tá aqui, eu não consigo falar com ele Aí ele falou, Tiago Lima? Eu falei, ele mesmo Aí ligaram e atender, mano Porra, sorte Tamo junto aí, rapazada É nóis, satisfação total Você é de Adema, pai? Quebrada? De Adema, pai Eu posso falar o nome do meu canal? Pode falar aí O nome do meu canal é da favela pro mundo, mano É nóis, tem um canal bem quebrada mesmo Pra mostrar o meu conteúdo, a minha vida Tamo junto aí, rapaziada Goiás? Ele é do Goiás, eu sou o goiânico Casimiro de Abril Tamo junto aí, rapaziada Valeu, hein? E o PTG faz um som aí também Tem isso também? É isso mesmo Rapaziada, tamo junto Eu era muito fã da Easy Isso eu posto direto aí no meu Instagram Os caras não fazem mais, ó Mil quensei Quensei Ó, como era antes Coloridão Eles não fabricam mais colorido, velho Ó, fellas Não parece aquele Balenciaga lá? Olha a visão Comprei o Balenciaga, ó O que vocês acham? Aqui na promoção, fellas, ó 69 Eu, como empreendedor, galera Às vezes eu faço umas perguntas Tipo assim Quem é o dono desse prédio aqui? Na Times Square? Quem é o dono? Quem, tipo, quem aluga? Quem é o... Nossa, mano Como que é? Tipo, ah, mano Minha família tem prédios na Times Square Pesado, né, galera? Faz ideia Vou no McDonald's McDonald's bem na Times Square Faz tempo que eu não como no Mac E eu tô de férias na dieta, né? Vou voltar quando voltar pro Brasil Pega a visão, velho Da estrutura aqui Esse Mac, velho É muita gente É muito pedido, cara Meu, deu 12 dólares aqui Galera Tô comendo aqui no McDonald's Olhando pra essa vista aqui do Nova York Tá rolando o cupom oportunidade pra vocês Aonde vocês têm a oportunidade De passar uma semana Na Casa Maromba Eu vou criar agora Acabei de ligar pro Tartaruga Eu vou criar o cupom GRINGA Tudo minúsculo Todas as pessoas que comprarem no cupom GRINGA Até... Como vê? Tipo, eu vou dar dois meses de cupom Eu vou sortear A pessoa vai vir aqui pra gringa comigo Vai curtir Vai... Eu vou tirar o visto se não tiver Vou tirar o passaporte se não tiver E vai vir tudo pago Vai gastar um real Não vai nem precisar levar dólar Toguro vai com o cartãozão lá Então eu vou criar agora O cupom GRINGA No site Achei pinesplicável.com.br Antes de finalizar o vídeo Eu vou deixar Falado pra vocês Se tá tudo certinho Pra você vir curtir comigo Isso aqui, ó Cansei de vir sozinho Vou trazer alguém aí Que tá junto com a gente Que tá acompanhando E que tá fidelizando O jeito mais fácil é esse, mano Menos pessoas Não é sorteio no Insta Que às vezes a galera nem segue Eu só vou divulgar aqui no vídeo O cupom GRINGA Tá valendo já Eu vou revelar essa semana O cupom oportunidade Eu vou voltar pra casa Quando eu voltar Eu vou divulgar pra vocês Mas já tá valendo os dois, viu Ainda tá valendo O cupom oportunidade E agora o cupom GRINGA No meu site de roupas, mano Fideliza Tamo junto Bora, bora, bora comer Vou comer uma sobremesa agora Tá tendo maior festa aqui Na Times Square, velho Olha os caras Olha lá A festa, velho Mano Eu passei no hotel aqui O GRINGÃO Acabou de passar por mim O GRINGÃO aqui Tava chapado ali Acho que ele tomou um banho Falar À noite uma criança Tá rolando maior festa Na Times Square, velho Isso é louco Eu vou descer lá Comer uma sobremesa Amanhã, 3 horas da tarde Eu tenho que estar no aeroporto Pra ir pra outra cidade Tá mais frio que aqui Outra cidade, fellas Tá pesado Comprei o Instagram aí Pra vocês verem Pra onde eu vou Vou testar meus tênis Eu comprei dois, fellas O Balenciaga Tava 800 dólares, né E eu comprei dois 2,60 na Zara Pega a visão Ai, caralho Comprei esse Que vocês viram Comprei esse Que vocês viram, né Deixa eu ver se é foto de capa Comprei o Balenciaga Parece Foto de capa Comprei o Balenciaga Mais 60 dólares, velho Eu não tô A única coisa que eu comprei hoje E um gorro Eu comprei um gorro de 10zão Que eu tô usando nessa foto E comprei esse aqui também, ó Eu já tenho um preto lá em casa Que eu uso pra sair muito Tô curtindo esses tênis, ó É o mesmo naipe Da Zara Só que ele é Pelo longo O que vocês acharam Falou curtir, mano Colocou aqui pra vocês verem Tava rolando uma treta ali, mano Não sei se era A festa que tava tendo ali Era da galera de Israel, mano E tem uns caras ali Dançando com a bandeira Israel E os Estados Unidos, velho Vou tentar chegar perto Tá rolando mó treta, mano Desfi lá do meu quarto pra cá Mó treta Foi pronto Os caras vão me confundir Com o skinhead Fodeu Cara de mal, mano Ó Ó Ó, mas é a bandeira de Israel Olha lá Com os Estados Unidos Mas não sei que dia é hoje, mano Não sei que tava tendo festa dos caras Vou dar uma pesquisada no Google Qual é que é Não sei que os caras Tão com a bandeira de Israel, hein, mano Vai entrar no metrozão É mais a molecada, velho Eu vi Eu vi um comentário Que o cara faz um vídeo sacado em Nova York Mano Nossa Senhora Teria que ser muito louco, mano Tem alguém pra gravar Pra ser um vídeo foda Porque, mano Tá menos 2 graus, velho Mano, com o meu olho ardendo, mano É meu lábio tudo zulado Eu desci aqui pra Putz, o cara vai dar multa no cara Que ele tá tirando de giro o carro Tá lá Tô em menos 2 graus, mano Teria que ter uma puta produção, né Alguém me gravando A reação da galera Que tá bom Ainda tô com abdômenzinho Mas eu tô comendo besteira Ainda tá Tô no foco Foco onde, pai? Foco não Ainda tá tendo uma bestezinha Tô finalizando o vídeo pra vocês Galera Eu postei uma foto Com o tênis novo, né E a galera já tá falando Ó, Balenciaga Ó, Balenciaga Ó, tá rico Falou do pisante Que era caro E comprou Né Os caras curtiam também Minha roupa aí, velho Então se você tá vendo esse vídeo Comenta lá, mano Comprou tênis Fala lá A galera toda achando Representou no estilo Com a chance Pra tênis pesado Sendo que Pega a visão Eu tava vendo No site deles, mano Parece muito Com o tênis, né, velho Olha o preço, mano 780 dólares, velho É muita coisa, mano E se você for ver o meu É a mesma coisa Ela só vai mudar O nomezinho Balanceado Se você multiplicar 725 Né Vezes 780 ali, ó 780 880 Vezes 450 Que tal dólar Que eu paguei Caralho Mano 3.500 reais Não tem eles, velho Se você olhar No mercado livre, galera Tem vários falsos Por 140 conto 129 150 E eu comprei Esses aqui É da Zara Não é paralelo É um tênis Modelo deles Que se assemelha muito Com o Balenciaga Pega a visão Curti demais Esse tênis Achei top Né Comprei esse preto Também da Zara Então é original Deles lá Não é falso Não tenho Não compro tênis Falso Eu não curto Né Se não for Tipo, ah Comprar um falso Da Zara Não Prefiro juntar Comprar Comprar o original E eu comprei Esse aqui agora Fui ali na Tava em promoção 42 dólares Pega a visão O tênis Da Champion 42 dólares O que vocês acham Mesmo estilo Eu tenho um desse preto Eu uso muito Para rolê E agora eu vou utilizar Esse para rolê Da Zara Eu curti demais E não muda Quase nada Do modelo Da Balenciaga O título do vídeo Vai ser Comprei um Balenciaga De 700 dólares Coxa De 3.500 reais Se você Tá junto Fidriza no like Eu vou acordar amanhã Vou fazer um treinozão E vou para um estado gelado Mano Acompanha o meu Instagram Para você ver qual estado é Ou acompanha o próximo vídeo Para você ficar ligado Vou arrumar minhas coisas aqui Tava fazendo uso Dos meus manipulados Fidriza no like Fidriza no comentário A galera perguntou Tô, grupo Por que você não colocou O título do último vídeo De eu empenhei pipa em Nova York Porque vai ter mais um vídeo Empenhando pipa Eu volto daqui um tempo Para Nova York Daqui duas semanas Eu tô aqui de novo Eu vou levar as varetas E vou fazer Com o título Só foi um teste E a galera Tava me zoando Olha só a página Que doideira Compartilho Uma foto minha Até compartilhei No meu Facebook A página Porque o cara Tava me zoando Pega a visão O nome da página Página arrastando O cara vai para Nova York E pina pipa Ah mano Eu já vim para cá Mais de dez vezes Sempre quando eu venho Para os Estados Unidos A meta é Passar pelo menos Um, dois dias aqui Curto demais Nova York É uma cidade que Está louco Marcou minha vida E eu gosto Eu gosto de vir aqui Fazer aquele treinozão Nada demais Nada de Gosto de gastar Em restaurante caro Não, não sou desses Eu gosto de vir Ficar andando pela rua Feito doido É o que eu gosto Pegar metrô Olha os caras Uma página Caralho É Página arrastando Cheguei Ensinei isso aí O cara com a linha O cara foi para Nova York Soltar pipa E a página está dando like Para caralho Essa página aqui Skater Brasil Arrastando Deu mais de mil Deu mais de 5.200 Compartilhamento Qual que é os caras Arrastando Skater Brasil Fideriza no like Fideriza no comentário O cupom GRINGA Está valendo A partir de hoje Então hoje Hoje é dia Não vem aqui de hoje Hoje é dia 1 de março 1 de abril 1 de maio Dia 1 de maio Vai sair o sorteio De quem Ganhou uma passagem Paga para a gringa Se você não tem visto Eu vou pagar seu visto Vai ser tudo No Vasco Vamos separar Uma semana Duas semanas Não sei Uma data Que você possa Viajar comigo Tudo pago Tudo incluso Lembrando que Te ocupou a oportunidade Que vai te dar uma semana Na Casa Maromba Quando eu chegar No Brasil Eu vou realizar esse sorteio Então acompanha Se você Está junto comigo E quer fiderizar Fideriza no site Que agora o cupom É Gringa Te dá Uma porcentagem De desconto Não sei A porcentagem Que o tartaruga Colocou E você ainda Está ajudando A Casa Maromba Fideriza Tamo junto A heróis